Bom, o negócio é o seguinte, você rapaz aí está desesperado, você menina também deve estar desesperada, por quê? Porque você fez uma aplicação de ADE no seu glúteo, no seu braço, no seu peitoral e agora você está sentindo que vez ou outra coça e coça muito nossa, coça, fica vermelho, fica meio quente, parece que está com febre Calma, é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo hoje mas antes eu gostaria de pedir encarecidamente seu like que você se inscreva também no canal, que é extremamente importante lembrando que eu sou o único que falo especificamente de ADE aqui tudo por quê? Porque lá no início dos anos 2000 eu decidi fazer o uso e um tempinho atrás eu relatei o meu uso aqui e isso gerou um baita de um interesse então eu comecei a estudar sobre e também colher declarações, informações e relatos sobre também então muita gente que usa ou que já fez uso está me seguindo lá no meu Insta então você me segue lá, se tiver qualquer dúvida a mais, segue lá ou então você pode deixar uns comentários aqui embaixo não esquece de deixar o like, tá? porque o YouTube também não distribui esse vídeo da maneira correta e vamos embora para o vídeo de hoje que eu acho que é extremamente importante eu acho que vai ajudar bastante vocês me permita só trocar duas palavrinhas com vocês que é extremamente importante, que é o seguinte esse canal aqui tem total compromisso com a verdade sim, é verdade que muita gente usa ADE também é verdade que muito atleta de bodybuilding também faz o uso da ADE e aqui a gente vai relatar sempre os fatos a gente não está dizendo para você ir lá usar, desgraça um dia desse lá no meu Insta eu recebi um recado um recado não, meu Deus um recado, olha agora tu vê recebi um relato de uma menina lá no meu Instagram e que ela falou assim bom, eu fiz a aplicação, ou seja, ela já tinha feito a aplicação de ADE e depois ela foi pesquisar para saber o que era como é que funcionava qual era a reação daquilo no corpo e aí ela entrou em contato comigo meio que desesperada do tipo, ah, eu não sei bem o que eu fiz eu acho que eu fiz cagada, não sei agora eu estou com muito medo, com muito receio eu tentando acalmar ela eu falei, calma a aplicação de ADE é uma coisa bem simples, tá tudo pode acontecer, inclusive nada então você pode ter uma inflamação ou não você pode ter uma rejeição ou não você pode ter o crescimento, a expansão do seu glúteo ou não e isso vale para qualquer músculo que você for fazer na aplicação de ADE seja ele no seu bíceps, no seu peitoral nas suas pernas, coxa, vasto lateral vasto medial, enfim aonde você for aplicar tudo pode acontecer, inclusive nada e quando nada acontece é um pouco mais preocupante porque pode prejudicar alguns órgãos no qual você não tem a consciência mas enfim, isso é muito raro de acontecer não se preocupe com isso de maneira assustadora onde você vai ficar pensando assim meu Deus, será que eu vou morrer? não, não tem relatos de casos de morte após aplicação de ADE ou no longo período após você ter feito uma aplicação desse tipo e bom, seguindo aqui o relato da nossa amiga acho que eu vou botar um trechinho da conversa dela aqui nos outros dois dias nos próximos dois dias após a aplicação ou seja, naquele dia ela tinha acabado de fazer a aplicação ela chegou em casa e aí ela falou assim ah, eu acho que eu vou pesquisar sobre a cagada que eu fiz e aí ela decidiu pesquisar caiu em um dos meus vídeos como eu falei eu sou o único que falo sobre isso aqui então, muito provavelmente se você pesquisar ou você vai ver algum vídeo de alguém falando de alguém que tomou tipo, sei lá o Arlindo o Romário esses caras aí que a gente conhece os irmãos Rambos enfim esses caras que já fizeram fama com isso né, Valde ser gata e tal ou você vai encontrar esse tipo de vídeo ou você vai encontrar um vídeo meu onde eu vou estar explicando exatamente pra você o que acontece numa situação quando você está fazendo o uso desse tipo de medicamento né, ou de polivitamínico que na verdade é o ADR é, então seguindo aqui o raciocínio né, pra gente não fugir um pouco do fio da meada ela me procurou né, a gente trocou essa ideia inicial e ela falou nos outros dois dias seguintes sobre as dores que ela estava sentindo né, tô sentindo bastante dor onde eu fiz as aplicações e tal e tá meio avermelhado e esse é o ponto vocês precisam entender qual que é a reação da ADR principalmente nos dois primeiros dias eu já fiz um vídeo completo sobre isso, então eu vou resumir bastante tá, quando você faz uma aplicação ele abre um espaço entre as suas fibras musculares e não é assim ah, ele chegou aqui confortavelmente ele vai abrir um espaço não, ele rasga esse, é, os seus músculos pra ocupar um espaço ali aonde ele fez aquele rasgo e ele ocupa aquele espaço ali isso que gera, né a expansão muscular então, primeiro é esse ponto depois que ele rasga aquilo ali aquilo ali fica machucado fica magoado por isso que fica vermelho e dolorido paranóide não paranóide era meu nome antigo agora é marombeiro deltoro marombeiro deltoro mas agora tá coçando muito eu nem tô sentindo dor mas tô sentindo coçar tá coçando muito e quando eu coço ficar vermelho bom, eu acredito que na vida em algum momento você já tenha se machucado ou sei lá possivelmente possa ter feito uma tatuagem sempre que o seu machucado ou a sua tatuagem está melhorando você percebe que aquele local ele coça então, quando você faz uso de ADE e o local onde você fez uso de ADE ele começa a coçar sei lá 4, 5, 6, 7 dias uma semana depois que você fez a aplicação é um bom sinal tá ah, você se livrou da ADE ah, meu glúteo não vai expandir meu braço não vai expandir é outra situação a verdade é que a ferida que aquele medicamento que aquele complexo vitamínico fez em você ele está sarando curando e toda vez que alguma coisa está curando a gente tem essa sensação de coceira a gente tende a coçar em volta dos machucados que a gente arruma na vida andando de bicicleta sei lá de patins eu mesmo já me arrebentei muito quando era mais novo andando de patins então, geralmente coça aquele local então a gente está falando ali de uma cicatrização não, mas fica vermelho e meio quente como eu já disse aqui também a aplicação de ADE nada mais é do que um processo inflamatório tá então, ele vai gerar ali um processo inflamatório naquele espaço que ele preencheu no seu músculo então, muito provavelmente o que está acontecendo ali é um processo de cicatrização com algum pedaço alguma parte ali que ainda está inflamado isso quando a gente tem febre quando está apenas coçando em vermelho né está coçando porque está acontecendo a cicatrização e está vermelho porque você está coçando né o atrito da tua unha com a sua pele faz ficar vermelho agora você está coçando e está com febre bom vamos melhorar a situação aqui eu acredito que todo mundo já tenha passado por isso é brincadeira de criança se bem que hoje em dia não se tem mais mas a gente batia com a canela com a perna em algum lugar ficava aquela ferida e depois ela entrava num processo inflamatório ficava aquele machucado bem feio bem horroroso e de repente ele começava a sarar de fora para dentro e o centro do machucado ainda ficava bem inflamadinho até ele fechar ficava um olhinho e fechava então isso acontece também quando você faz uma aplicação de ADR por dentro do seu músculo então uma parte pode estar melhorando e a outra parte ainda pode estar inflamada a parte que está melhorando coça e a parte que provoca febre é a parte que está inflamada e quando não está com febre quando o local que você fez a aplicação não está quente o que está acontecendo ali naquele processo está coçando porque está sarando e está vermelho por causa do atrito nas ruas nada mais além disso bom rapaziada mais uma vez espero ter ajudado vocês de alguma maneira se você viu o vídeo até aqui não esquece de deixar o like se inscreva no canal eu sou o único que fala sobre isso deixa sua dúvida aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram nós